Na pandemia, com o senso de que ler ajuda a afastar a solidão, o estresse, ansiedade, depressão. Então fique ligado porque o programa de hoje traz dicas de leitura. Você vai conhecer histórias que falam sobre o que fazemos por amor, o perigo dos segredos, o preço da fama, a trajetória de um menino com autismo e sua relação com os animais e a saga de um adolescente grávida que recebe apoio de internautas. Tudo isso aqui, agora, no Educação. Minhas convidadas são a produtora de conteúdo Bianca Jung. A doutora em Educação e coordenadora do projeto Autismo Rodas de Conversas, Amanda Carlou. E a estudante Nayama Medeiros. Muito bem-vindas ao programa. Amanda, vou começar com o seu livro que fala sobre o menino com autismo. Como é que surgiu essa inspiração? Primeiro, mostra a capa do livro para a gente, por favor. Esse aqui é o livro, ó, capa. Ai, que linda. É, o menininho tá com um bonézinho, tem o símbolo do autismo aqui no boné, né, que é já pra dizer que veio o livro, né? Sim, sim, é muito importante comunicar o livro logo na capa. Conta um pouquinho essa história. Bom, eu tenho um filho com autismo, né, que é a partir dele que eu... Como eu tive a ideia do projeto Autismo Rodas de Conversas, e meu filho, desde muito pequeno, ele tem o hiperfoco, muitos autistas têm hiperfoco, e o hiperfoco dele é animais, são os animais, mas em especial os cavalos, né? A primeira palavra que ele falou foi cavalo. Quer dizer, hiperfoco, só fazendo um parênteses, hiperfoco é olhar só pra uma coisa, ficar fixado naquilo. É, mais do que o normal, na verdade, porque nós temos uns focos, assim, bem acentuados em várias coisas, tem gente que gosta muito de filme, gosta muito de ler, gosta muito de determinado personagem, mas no autismo nós chamamos de hiperfoco porque é algo que direciona, na verdade, todo o interesse dele em outros aspectos. No caso do meu filho, por exemplo, cavalo, serviu pra estimular ele na fala, em outras coisas, então, as terapeutas pegavam brinquedos com cavalo, imagens de cavalo, pra poder ele verbalizar, e assim, todo o percurso do estímulo dele pro desenvolvimento, que acabou usando esse hiperfoco e tem dado certo, né? E aí a história, até, falando do hiperfoco desse livro aqui, aconteceu por isso, porque eu tenho outros livros, já falei até aqui no programa sobre um livro meu, que é o Silu, Um Macaco Diferente, que aborda a questão da diversidade, e outros livros infantis e adultos, mas ele sempre me pedia, mamãe, você não faz um livro de cavalo? Ele tava sempre falando que eu não fazia um livro de cavalo. E aí eu falei, tá bom, mamãe, vai fazer o livro do cavalo. E a história meio que do livro é uma história dele também, né? Quem for depois conhecer a história vai ver que até o nome do cavalo que aparece no livro, é o nome de um cavalo que ele passa sempre na rua e fica olhando, e ele deu esse nome, e aí eu aproveitei pra história. A história é um pouco da minha vida com ele, da relação dele com os animais, e é assim, é super emocionante. Quem conhece a nossa história, ela tá lá disponível no Autismo Roda de Conversa, e quem convive com a gente, né? Até se emociona quando lê, porque é um livro bem verdadeiro, mas bem infantil, toca a criança, toca os adultos, é bem legal. Como é que você expõe essa relação com o autismo? Como é que você traz isso na sua obra? É, aqui eu não abordo diretamente o autismo, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho, vou dar uma palinha do livro pra vocês, que foi ilustrado por mim. Opa! Tem as diferenças, mas o menininho que é o personagem, que o Benjamin também se identifica, eu sempre coloco o símbolo do autismo, porque na verdade, quando a história é contada, ela vai falando de uma relação muito próxima desse menino com os cavalos, e aí a leitura vai proporcionando esse entendimento, que aquele menino é que é o menino com autismo, que ele tem esse interesse, mas a partir do que a criança tá lendo, que o adulto tá lendo pra criança, e com as imagens, que eu deixei bem, bem assim, eu botei alguns desenhos, mas também algumas coisas eu retirei, pra que a criança, o adulto, possa também criar na sua imaginação a partir do que tá lendo, que isso é importante na leitura, né? Legal, mas o leitor você acha... A leitura não pode ser fechada. Claro, mas o leitor você acha que de cara ele percebe que é um menino com autismo? De cara ele percebe. Percebe por conta do hiperfoco, quando ele vai falar do interesse muito grande, né, e o símbolo na camisa, então de cara, quem conhece... Meu filho foi na mesma hora, ele olhou, ele falou, esse menino é autista igual a minha mãe. Muito bom, muito bom. Quando você escreveu, você tinha algum objetivo, assim, bem específico? Tinha um só, agradar o meu filho. Ele pediu muito por conta do hiperfoco dele, eu acho que ele ficava enciumado porque o outro personagem era o macaco, ele gosta de macacos, mas o hiperfoco é cavalos. Tanto que a primeira tiragem eu fiz bem pouca, a gente tá na pandemia, então eu coloquei poucas, mas o interesse foi tão grande e agora eu já tive que fazer outra solicitação de impressão porque as pessoas se apaixonaram. O livro realmente ele fala de amor, de afetividade, de amizade e de coisas de criança, mas com uma leveza, né, com ludicidade. E aí quem pega no livro gosta e compra pra outra pessoa, encomenda, então tá bem legal a história desse livro. Que era pro Benjamin e agora espalhou. Era mais pra ele mesmo por conta desse hiperfoco em cavalos e ele ficava triste porque a mãe conta história, a mãe escreve, mas não escrevia sobre o que ele mais gosta. Olha que interessante, porque o que a gente tem visto na literatura cada vez mais, né, as editoras, os autores procurando retratar a realidade, aquela, não que os contos de fada não tenham o seu valor, inclusive eu já entrevistei pessoas que falaram que tem sim, que não é só porque a gente, né, hoje em dia fala, ah, poxa, é aquilo, ensina a gente errado sobre o que é amor, não sei o que, mas eles têm uma função social. Só que o que a gente vem observando é um movimento na literatura cada vez mais próximo da gente e é muito legal ler um livro e se identificar, eu acho que era isso que estava faltando pra ele. Eu entrevistei uma menina há um tempo que escreveu, ela fez amizade com um menino com autismo e escreveu um livro a respeito dessa amizade. E o livro também estourou e quando a menina teve a ideia de escrever o livro, a mãe levou na biblioteca, porque ela não sabia o que era o autismo, era um coleguinha de turma e faltava literatura infantil, explicando, tinha muito livro de medicina, enfim, vários livros mais técnicos falando sobre o autismo, o espectro do autismo, mas nenhum assim de linguagem acessiva. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, a gente vai falar mais um pouquinho dele aqui e é isso, é levar principalmente pras crianças, né? Eu acho que a gente, quando a gente leva informação, a gente combate preconceito, a gente promove inclusão e eu sei que as suas obras são todas voltadas pra isso aí. Então, Bianca, Bianca, bem-vinda ao programa. Queria que você mostrasse pra gente a capa do seu livro primeiro. Tudo bem? Olá, todo mundo. Hoje eu vou falar sobre os sete maridos de Evelyn Hugo, inclusive vim de verde, coloquei uma luz verde aqui pra combinar com o livro. Uau, uau, gostei da produção, gostei da produção. Porque a cor verde é uma coisa bem importante nesse livro e depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. Ah, então. Mas conta um pouquinho pra gente dessa mulher com sete maridos, é uma estrela de Hollywood. Eu vi que teve gente procurando saber se essa mulher existiu mesmo, porque o livro é tão bom que as pessoas começam a acreditar que é uma biografia. Sim, eu não sei se eu vou conseguir mostrar a foto da autora, né? Mas a Taylor Jenkins Reid, ela é uma autora que ela tá bombando agora porque ela tá conseguindo mesclar histórias fictícias com personalidades que existiram. Ela não conta a história de uma personalidade, mas ela se inspira levemente na história dessa pessoa e constrói uma nova narrativa. No caso aqui, a gente sente que tem uma leve inspiração na Marilyn Monroe, na história dela, mas não é uma história da Marilyn Monroe. Aqui é a Evelyn Hugo. Se passa nos anos 50, então, com uma atriz em ascendência. Ela veio de uma infância muito pobre, de Cuba, né? Ela saiu de lá. Ela, muito jovem, já casou porque ela queria sair da pobreza, sair de onde ela vivia. Então, ela já se casou com esse primeiro marido. Ao total da vida dela inteira, ela vai ter sete maridos. Mas o que a gente conhece aqui é a história da Monique, que é uma repórter já no futuro, depois que já se passou mais de 50 anos da vida da Evelyn Hugo. E a Monique foi convidada pela Evelyn, já com seus 70 anos, para contar a verdade, a história sobre ela, né? Sobre esses sete maridos e quem foi deles o grande amor da vida dela. Então, a gente conhece. Uau, que legal! E essa jornalista está começando, né? Uma pessoa que não tem muita experiência. E rola uma trama aí do porquê essa escolha. Porque é ela que escolhe a jornalista. Exatamente. A Monique, ela está querendo também crescer na profissão, né? Ela ainda é aquela repórter bem iniciante, que os editores da redação não colocam ela para fazer grandes reportagens e tudo mais. E ela quer muito conquistar isso. Em um belo dia, a editora recebe um e-mail da Evelyn, que nunca tinha conversado com nenhum outro repórter, dizendo que finalmente ela vai dar uma entrevista, só que ela só vai dar essa entrevista se for a Monique que for entrevistar ela. Quando a Monique chega lá, ela descobre que a Evelyn tem planos maiores do que apenas uma entrevista. Uau! Me lembrou The Black List. Você viu? Você viu a série? Ainda não. E ele fala, ele fala que ele é muito procurado, e aí ele fala que só vai conversar com uma determinada policial. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo que existem mais coisas ali, que existem mais coisas ali. Mas muito bacana, muito bacana. Quais foram as emoções que palpitaram em você ao ler esse livro? Quando eu comecei a ler, eu não tinha pretensão nenhuma em cima do livro. Eu sabia que ele era um livro muito recomendado, que muitas pessoas amavam, diziam que tinha mudado a vida delas. Mas eu entrei sem pretensão nenhuma, querendo só conhecer quem era a Evelyn. De primeiro, eu achei que a história seria uma história que contaria a vida de uma mulher que muito provavelmente sofreu machismos nos anos 50, que era muito comum. Mesmo ela sendo atrizes muito famosas, elas ainda eram muito... elas sofriam muito, né? Só que conforme eu fui lendo o livro e eu fui entendendo sobre o que de fato ele fala, não é apenas sobre machismo. Ele trata aqui sobre outras questões muito mais profundas. A gente também aqui conhece, numa época antiga dos anos 50, 60, como que era a homossexualidade, como que era a bissexualidade. Tem várias relações muito profundas que esse livro aqui aborda e que me deixaram bem tocadas. E o final, em específico, me fez ficar apaixonada pela Evelyn e querer conhecê-la, mas infelizmente ela não existiu. E como é que você descreveria, assim, sem dar spoiler, essa personagem, essa mulher? A Evelyn, ela é uma personagem cinza, que é aquela personagem que ela não é nem boa, nem ruim. Humana. Ela é humana, exatamente. O personagem cinza é um personagem humano. Você vai perceber que vão ter diversos momentos que a Evelyn vai fazer coisas que não são muito certas, mas que ela precisa fazer pra alcançar as coisas que ela quer. Como, por exemplo, sair da pobreza e se transformar numa estrela de cinema. Não é fácil. A gente sabe que é muito difícil, principalmente pra uma atriz latina, naquela época, né? Ela é até descrita como uma mulher de pele mais latina mesmo, né? Mais escura. E ela acaba pintando os cabelos dela de loiro, platinado, pra poder se encaixar. Mas, ao mesmo tempo, ela passa por cima de muitas pessoas. E até quem gosta dela, que fica no círculo próximo dela, por vezes se magoa com ela. Então, eu sinto que Evelyn é uma mulher muito forte. Ela vai errar bastante, mas você vai se conectar com ela, porque você vai ver a história dela evoluindo e percebendo que de uma menina que tinha muita ambição e queria fazer qualquer coisa pra conquistar o que ela quisesse, chega numa Evelyn que percebe que nem tudo vale a pena e que o amor da vida dela, né? É o que mais importa. Ai, que delícia. Você tava falando também, me lembrou da Scarlett Johara, de O Vento Levou. Não sei se você assistiu. É um filme antigo. E ela é, pra mim, assim, uma heroína. Muito embora ela tenha feito um monte de besteira, mas, assim, o amor que ela tem por aquela família, o que ela carrega ali, as dores dela, a força dela durante a guerra, é algo que realmente é muito tocante. Me toca bastante. Vamos lá. Ah, depois eu volto pra você, porque eu quero uma palhinha agora da Nayama. Nayama, tudo bem? Tudo. Mostra pra mim, Nayama, a capa do seu livro. Achei muito interessante também que você trouxe pra gente. Mostra, por favor. É um e-book, dá pra ver? Dá, dá. É Querido Bebê, da Júlia Berg. E fala um pouquinho, como é a história de uma adolescente, não é? Que fica grávida no terceiro ano. Vai daí, pra gente conhecer um pouquinho. Ela é a melhor aluna da escola. Ela tem as notas perfeitas, uma vida incrível, uma família demais. Mas aí, em um erro, uma besteira, ela fica grávida. E no começo, ela acha que a vida dela tá perto de acabar, né? Mas aí, ela acaba percebendo que a vida tem altos e baixos. Eu acho que isso é uma coisa, uma das coisas mais interessantes nesse livro. Porque são as mudanças da vida que fazem ela ser interessante, né? Então, ela vai aprendendo muito no decorrer da história. E é isso que torna ela tão especial. E ela faz amizades imperváveis. Ela conta com pessoas com quem ela nunca esperaria estar. Ela aprende o verdadeiro valor da vida, sabe? Nossa! Isso é incrível nela. Nossa, é incrível! A Isabela é uma personagem... É uma personagem que tem potencial desde o começo. Só que ela não entende isso. Ela se vê como mais uma das milhares de pessoas no mundo. Então, depois disso, ela começa... Depois de descobrir a Gave Days, ela começa a escrever cartas pro bebê. Ela faz um blog em que ela escreve cartas pro bebê sem nenhuma pretensão. Aí, o blog vai ganhando seguidores. E ela vai percebendo que ela tá ajudando eles, da mesma forma que eles estão ajudando ela. E é um livro, assim, sobre planos que dão errado. Sobre recomeçar várias vezes. E esse livro é uma história muito linda, é muito profundo. Tipo, não tem palavras que eu posso escrever essa história. Assim, até a mim, ela foi liga. E engraçado que faz também a gente pensar. Será que tem esse blog? Porque tem muita gente que abre perfil nas redes sociais exatamente porque tem algum problema, quer dividir e acaba ajudando muita gente. E você falou, assim, de alguns aspectos de... Foi meu caso. Foi o caso de quem? Foi meu caso, né? Um projeto Autismo Móveis de Conversa lá no Facebook, Instagram. Perfeito. Com a questão do autismo. Eu ficava muito sozinha, minha família não tinha ninguém. E aí, eu comecei a colocar na rede e a gente vai ampliando isso. Isso que você tá falando é o que acontece. Eu acho que com a maioria das pessoas que tem uma questão muito específica e não encontra pares ao seu redor. Isso é fundamental. A gente se sentir menos sozinho, poder compartilhar. Porque a gente vê cada coisa que eu estudo, cada documentário que eu vejo, cada material que passa na minha mão. Eu percebo que cada vez mais a gente tem que ter consciente que a gente só evoluiu e a gente só se humaniza por meio do outro. Eu vi um documentário há pouco tempo que o cara fala assim, eu não seria humano se eu não tivesse um outro humano que me ensinasse a andar, me ensinasse a falar, aquela história do menino lobo. Lembrei até da história do menino lobo. Perfeito. Então, assim, e como... Quantos anos você tem, Nayama? Eu tenho 15 anos. 15 anos. Então, você vê uma menina de 15 anos já tendo acesso a tantas informações bacanas que são e que, às vezes, a gente carrega para o resto da vida sem entender e levando tropeços. Que é aquela lucidez de perceber, e a Nayama falou brilhantemente, que a vida é feita de altos e baixos. E que você tem ali que caminhar sobre as águas, ou seja, caminhar sobre as suas emoções. Entender que, como o Chico falava, tudo passa, tanto a coisa ruim quanto a coisa boa. E me parece, eu não li o livro, então, por isso, não é considerado spoiler, é apenas um chute, que ela consegue transformar esse estado que vem de um desespero para um estado de alegria, talvez de plenitude. Mais ou menos, rola por aí, sem querer... Ela falou de recomeço também, né? Exato. A Nayama falou do recomeço... Ela recomeça de várias formas possíveis. Ela aprende quem é, de uma forma que ela não teria aprendido de outra maneira, sim. Tipo, existem outras maneiras de se conhecer, mas aquela, para a Isabela, foi a melhor maneira. É, é uma mudança muito... É fascinante. É uma mudança significativa, né? É fascinante como... Isso. É fascinante como ela descobre que o mundo não está contra ela e que tudo acontece por uma razão. E, tipo, no decorrer do livro, você acha que a história é super clichê e não sei o quê. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Aí, do nada, vira tudo de cabeça para baixo e você pega as pessoas chorando, emocionado. Qualquer coisa que acontece no livro não é previsível. Entendi. E você considera essa obra, então, para adultos também? Não é uma coisa só para adolescentes. Pelo que você está falando, tem informações muito densas que são interessantes para os adultos. Sim. A primeira vez que eu li esse livro é o Notepad, o aplicativo de leitura gratuita, né? Ele foi lançado no Notepad primeiro e aí, alguns anos mais tarde, ele, esse ano, eu acho, foi publico e eu falei, cara, eu quero ler esse livro de novo. Então, eu reli e ele mexeu comigo de uma maneira totalmente diferente, mas ele mexeu comigo de novo. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é o que os livros podem fazer. Bianca, e é isso, né? Eu não sei quanto você leu uma vez só o livro que você trouxe para a gente. Sim. Esse livro aqui, por enquanto, eu só li ele uma vez, né? Mas, com toda certeza, eu quero reler ele futuramente. Mas, essa é uma pauta bastante recorrente, assim, dentro da comunidade literária, que é sobre a gente reler livros ou não. Algumas pessoas não sentem muita vontade de reler livros, porque acham que vão encontrar a mesma história que já leram. Só que eu, particularmente, comecei a reler alguns livros que eu li ainda na minha adolescência, né? Livros que fizeram parte ali da minha construção como leitora, como os clichês, né? Já conhecidos de Crepúsculo, Jogos Vorazes e tudo mais, que foi o que trouxe, sim, muitos leitores jovens para a literatura, né? Depois a gente acabou conhecendo outros tipos de literatura. Mas eu reli esses livros e eu percebi como, hoje, a Bianca, de 25 anos, interpretou eles de uma maneira completamente diferente, apontou várias coisas que talvez a Bianca, de 12, 13 anos, não teria percebido que eram tão problemáticos ou tão profundos, né? E agora eu percebi. Então, reler livros é muito interessante, porque a gente consegue ver coisas que a gente não conseguiu ver antes ou até interpretar de uma maneira diferente. É o caso do Pequeno Príncipe. A cada ano que você lê o Pequeno Príncipe, você vai interpretar ele de uma maneira totalmente diferente na sua vida. É, o Ziraldo esteve aqui no programa quando, antes da pandemia, né? Bem antes. E ele falou isso. Não existe faixa etária para livro, Dani. O grande lance é o seguinte. Cada um vai interpretar aquele pedacinho que tem a ver com ele, que ele tem a maturidade, né? Para perceber. Então, assim, não existe faixa etária para livro. Claro que a gente não está falando dos proibidões, né? A gente está falando dos livros. Sim, sim. Não, porque às vezes a pessoa escuta, né? Fala, ah, Matheus, conheço aqui, não tem como. Não, né, gente? A gente não está falando disso. E, Bianca, o que é essa personagem tão rica de sete relacionamentos? Eu, uma vez, ouvi uma coisa muito interessante. Eu gosto de novela. Muitos novelas, mais das novelas antigas. Algumas novas também são muito boas. Mas, enfim, e a personagem falava assim... Não, acho que foi um filme. Ah, minha mãe estava com um cara, né? Lá conversando, se conhecendo. Eu falo assim, ah, minha mãe casou não sei quantas vezes. Ela era muito romântica. E eu achei isso de uma beleza, né? Porque é a capacidade de você se entregar e de você encerrar um ciclo e daquilo não te amar... Você não ficar amargurada por conta disso e de você se entregar novamente, de você acreditar no amor incessantemente. E aí a minha pergunta para você é... O que você pode dizer que você aprendeu lendo essa obra? Eu... Sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, quando eu comecei a ler, eu achei que ela iria se apaixonar durante sete vezes e eu iria conhecer sete paixões avassaladoras. Só que foi bem diferente. Ela me ensinou a cada casamento uma realidade diferente e questões que fizeram ela ter que se casar. Então, sim, tiveram grandes paixões, paixões que machucaram muito ela, mas também tiveram casamentos que foram como negócios, onde que ela, como a mulher forte que ela era, ela sabia que precisava se casar. Então, o que eu aprendi com a Evelyn é, claro, ser muito romântica, mas também aprender que a vida ela é muito mais do que o próprio amor romântico. Às vezes a gente tem um amor fraternal, um amor, assim, que é de si própria, né? De se amar primeiro. Então, eu acho que o que eu aprendi com a Evelyn é isso, que em primeiro lugar você tem que se amar e depois você tem que amar o outro e também tomar cuidado até que ponto o amor vale a pena, né? Então, foi isso que eu aprendi com o livro. Perfeito. E cada pessoa... Vou chamar a Amanda para o papo, porque eu também quero falar um pouquinho mais do livro dela e por incrível que pareça, a gente já tem pouco tempo aqui, olha que loucura, não falei para vocês que passa rápido. Amanda, é isso, né? Cada pessoa mexe com a gente num pontinho diferente. Foi o que a Bianca acabou de falar, quer dizer, independentemente do motivo pelo qual ela casou, de repente tem pessoas que conseguem dar a gente coisas que outras não conseguem. Paciência, uma maior atenção, sei lá, uma tranquilidade. Outras já te mobilizam um estado mais de, sei lá, eu não diria fúria, mas assim, de mais nervosismo, de mais intensidade. Euforia. De mais euforia também. É muito interessante a relação humana. Eu queria trazer para o teu livro, porque eu quero saber, qual o retorno que você tem tido efetivamente dos leitores, das mães dos leitores, das mães leitoras, pais leitores, e queria saber da relação do seu filho com outros animais. Ele faz aquela terapia com cavalos, no Jockey Club, antigamente existia essa terapia, que eu fui fazer uma matéria, quando eu trabalhava em outra emissora, fantástica, fantástica, eu fiquei assim, boquiaberta, o poder que os animais têm, e a gente acha que a gente... Ah, eu adoro natureza, como se a gente não fizesse parte dela. É, não fizeram. O meu filho, na verdade, sempre me ensinou isso, que nós somos parte da natureza. Eu vou virar com outra capa, que tem ele aqui, ele montando os cavalos, ele faz a... Começou fazendo a ecoterapia, ecoterapia, agora ele já faz equitação mesmo, porque ele já está no nível de interação com os animais, e com o cavalo especificamente, é muito além do que é proposto pela ecoterapia. Então, o grupo passou ele para a equitação, e ele faz, e no livro tem as imagens dele, no finalzinho, né, aqui eu vou mostrar, eu faço essa transferência do menino e o cavalo, e aí eu vou botando umas fotos dele. eu adoro o cavalo também, gente. Eu sou apaixonada. Só que eu morro de medo. Como é que a gente pode ser apaixonada? Eu também. Quando eu subo num cavalo, menina, que eu viajo, geralmente é pangaré, né? Não são aqueles cavalos do joque. E, menina, eu vou igual criança, eu já parei também com isso. Aí o cara vai puxando o cavalo, como se eu fosse criança, porque assim, essa coisa, eu queria correr assim, sabe? Essa sensação de liberdade, quando a gente vê nos filmes, né? As pessoas correndo ali, cavalgando. Como eu queria fazer isso. Nossa, eu acho muito lindo. Como é que tem sido o retorno desses pais, dessas crianças que têm lido? Como é que tem sido isso para você? Porque aí, como você falou, tem muita saída, deve ter muito feedback também. Muito feedback. Inicialmente, as pessoas ficam curiosas por conta dessa relação de uma criança com um cavalo, né? Um bicho grande, né? Que assusta. Eu morro de medo, por isso que pareça. E você ainda monta. Eu nem montar não monto. Eu tenho que estar em contato o tempo todo por conta do Benjamin. E o retorno tem sido de muita emoção, de muita sensibilidade. As pessoas têm me falado que se emocionam com o livro, porque muito mais do que a relação do menino com o cavalo, elas conseguem conversar com os filhos sobre questões da própria família, da relação que eles têm entre si, porque o livro, na verdade, não é a relação do menino com o cavalo, mas é a relação que nós temos com as pessoas, com a vida, com a natureza. Então, ele traz essa oportunidade para a família que está ali envolvida com a leitura, com a criança, abordar várias temáticas que passam pelas relações. E hoje em dia, então, que a gente está vivendo esse momento de pandemia, onde as relações foram intensas e algumas bem complexas, essa literatura aqui tem ajudado nesse olhar sensível para as coisas. Isso eu tenho tido de retorno. E, complementando o que as outras estavam falando, a Bianca e a Nayama, elas estavam falando muito dessa coisa da vida, dos recomeços, do quanto das potencialidades das pessoas e da formação do leitor. Incentivar a leitura na criança com qualquer idade, desde muito pequenininha, porque para o meu filho, eu leio desde que ele era bebezinho, com meses. Isso é fantástico. Ele estava lá abrindo livros. E hoje ele adora, ele não pode ver um livro porque ele quer folhear. Então, a formação do leitor, ela começa, quando você conta a história para a criança na barriga. É importante mesmo que as famílias incentivem, leiam, leiam para a criança, leiam para os seus filhos ou para as outras crianças da família. Amanda, em Portugal, em Portugal existe um projeto, entrevistei uma professora portuguesa aqui no Educação também, que ela dizia isso, que as mulheres grávidas se reúnem para contar histórias. Eu achei um projeto lindo. E o que é mais interessante aqui no Clube do Livro, que o nosso tempo já estourou, infelizmente, é que sempre acontece uma convergência entre as obras. Todo mundo que acompanha o Clube do Livro sabe que a gente não fica falando ah, traz esse livro, traz aquele. A gente deixa as pessoas à vontade, porque nada como a gente falar de algo que a gente gosta, do coração, um livro que a gente acredita. E eu acho que vocês trouxeram três livros que se encaixam perfeitamente, porque falam exatamente da mudança que as pessoas provocam na gente. E nesse momento de pandemia, eu acho que mais do que estar junto, estar junto também é ler e entender que a gente está junto, da importância de estar junto, das mudanças provocadas quando a gente está junto. No mundo em que a gente vê cada vez mais pessoas morando sozinhas, pessoas optando por relacionamentos muitas vezes superficiais, porque não querem se machucar. Gente, se não machuca, não tem como curar. E a troca não é só machucado. Depende muito de como a gente lida. Olha, amei os três livros. Muitíssimo obrigada por vocês terem trazido. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão querer ler os livros, porque as mensagens realmente são maravilhosas. E as histórias deixaram a gente com aquele gostinho de hum, quero saber o que aconteceu com essa mulher e com essa jornalista, quero saber o que aconteceu com essa menina, quero saber o que está acontecendo com esse menino, quais as relações que ele consegue construir ao longo do livro. Muitíssimo obrigada pela escolha, parabéns, sucesso, e voltem sempre. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz e até lá. Tchau. 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 Tchau.